Bom dia pessoal, hoje a gente está aqui no bairro Alemoa, na travessa Gema Rabelo, próximo ao Rio Furado, onde a equipe da Prefeitura, da Secretaria de Serviços Públicos, está fazendo a limpeza deste local, onde antes havia palafitas e o pessoal vai retirando todo o entulho, toda a sujeira que é descartada e que já foi descartada inadequadamente. Esses resíduos são retirados todos os dias pela equipe, é um trabalho que leva quase um ano, ele é cíclico. Ele começou, na verdade, novamente aqui no início da Gema Rabelo, depois também pega a travessa São Jorge, tudo aqui pertinho do Rio Furado. Por dia eles retiram cerca de 7,5 toneladas de resíduos. 5 toneladas é praticamente só de madeira e o restante de todo tipo de entulho. Garrafa pet, caixa de ovo, cano, pneu de trator, pneu de caminhão, pedaços de móveis. E aqui, olha, é todo o material que já foi separado hoje, terça-feira. A equipe trabalha todos os dias, das 7 às 17. A equipe trabalha todos os dias, das 7 às 17. a equipe trabalha todos os dias, das 7 às 17.